Imperdiva a promoção relâmpica que a Portal traz pra você nessa última quinzena do mês de julho. Aqui você compra todo o estoque de cama box, colchões, cabeceiras e estofados com até 30% de desconto. E o melhor ainda, você pode pagar tudo isso em até 12 vezes nos cartões de crédito ou 12 vezes no crediário Portal. Isso mesmo, todo o estoque com até 30% de desconto à vista ou parcelado nos cartões de crédito ou no crediário Portal. Portal, consórcios e colchões, conforto e a realização dos seus sonhos.